Com certeza vocês devem estar pensando assim Com o saber da cena Que leveza E olha que vocês ainda não me viram jogando futebol Tenho cuidado Não consigo nem mais Não adianta Não adivirem meus alianos Vamos assistir Só um pouquinho aí Hoje eu sou nerd Amanhã eu sou patrão Hoje eu sou nerd Eu vou voltar pelo Pelo mundo lá na área Pelo mundo lá na área Pelo mundo lá na área Agora ele vai chegar Parou, avançou Girou, parou Pegou Enganou E... Taparão Isso que beleza, patrões Vai, isso Vamos, vai, vamos A gente jogou E atentou E... Taparão Dizem que os ingleses inventaram futebol Na verdade Eles criaram regras no século XIX Pois os chineses e japoneses Já batiam uma bolinha há mais de dois mil anos E os gregos e romanos da época do império Também Quem inventou o futebol Eu não sei Agora como se joga Ah, meu amigo Aí com certeza são os brasileiros Um cheiro no seu coração Hoje eu sou nerd Amanhã sou patrão Hoje eu sou nerd Amanhã sou patrão Se liga aí Hoje eu sou nerd Amanhã sou patrão Futebol, vôlei, basquete, skate Natação, estou dentro Tamo junto Assisto televisão Dou aula no videogame No PC Desculpa aí Sou Bill Gates, irmão Motociclista, surfista Piloto de avião Respeito as leis Não ando na contramão Desculpa aí